Daqui a pouco aqui no São Paulo, o Napoli enfrenta a Inter de Milão, em jogo válido pela semifinal da Copa Itália. Provável escalação da equipe da casa, o Napoli comandado pelo técnico Gattuso. Deve vir a campo com Ospina no gol, Lorenzo, Maximovic, Kolibali e Mário Rui. Daime, Zinielinski e Fabian Ruiz, Politano, Insigne e Mertens no comando do ataque. O técnico Gattuso, já a equipe visitante, a Inter de Milão comandada pelo técnico Antônio Conte. Deve vir a campo com Gandanovic no gol, Esclinar, Deve vir de Godin e Candreva, Ericsson, Brozovic e Varela, Jung e Martínez e Lukaku no comando do ataque. O técnico Antônio Conte.